Seja muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do youtube de fora em vídeos de fora. Eu sou a Tati Marmon, estou em Campos do Jordão, interior de São Paulo e estou aqui para te apresentar as casas e bosques lindas que tem por aqui. Muita gente conhece só a parte turística e não sabe quantas belezas essa cidade esconde. Você vai ter oportunidade de conhecer mais das casas e bosques e também das pousadas de Campos do Jordão no vídeo de hoje. Para isso é só você apertar o cinto e bóra para o vídeo esse é o quarto vídeo de uma série sobre Campos do Jordão aqui no canal no primeiro vídeo a gente te apresentou a Vila Capivari, principal bairro da cidade, o mais badalado. A gente te contou tudo sobre ele e te deu uma dica de ouro. No segundo vídeo a gente te apresentou as atrações e restaurantes de Campos do Jordão, o que fazer na cidade, te deu várias dicas inclusive onde e como tirar fotos lindas na cidade. No terceiro vídeo da série a gente te apresentou ela que foi eleita a melhor pousada do estado de São Paulo e terceira melhor do Brasil, a nossa queridinha Canadalode. Uma pousada temática maravilhosa e agora a gente vai falar sobre as opções de hospedagem, também, casas em Campos do Jordão. Vou te contar mais curiosidades sobre a cidade e te dar dicas extras. Se você perdeu os outros vídeos, não tem problema, eles são independentes e você pode assistir depois, na ordem que você quiser. Eu vou deixar todos eles com o link aqui na descrição desse vídeo. A paisagem de Campos do Jordão é linda porque mistura muita natureza com as casas e hotéis no estilo arquitetônico eixamel. Nome dado às construções inspiradas na arquitetura germânica, como as cidades que a gente te apresentou aqui no canal nos vídeos da Serra Gaúcha, de Petrópolis e Penedo no Rio de Janeiro e Domingos Martins no Espírito Santo. Mas aqui em Campos do Jordão tem um diferencial, porque normalmente essas casas elas são feitas de paredes montadas com hastes de madeira encaixadas entre si. Só que aqui em Campos do Jordão elas foram construídas com blocos de taipa, tijolos maciços e pedras ou barro. O estilo arquitetônico daqui também é mais eclético, porque não tem só inspiração na Alemanha, mas também na Suíça, já que tem vários chalés em madeira, um tipo de arquitetura muito comum na Suíça, construções inspiradas na região da Normândia, na França, com telhados íngremes, paredes de alvenaria, tijolos, pedras e também vidraças. Para manter essa arquitetura em toda a cidade, o governo dá desconto de 10% no valor do IPTU, das casas construídas a partir desse estilo. Olha que legal, é um belo incentivo, né? Vamos olhar mais de pertinho como é lindo esse estilo dos hotéis aqui de Campos do Jordão. A maior parte das casas mais imponentes de Campos do Jordão ficam no bairro Alto Capivari, que é esse bairro que a gente está agora. Ele é o bairro mais nobre da cidade e tem muitos famosos com casas aqui, como o político e empresário João Dória, o bispo Edir Macedo e o apresentador Amaury Júnior. E quando as celebridades querem vir para Campos do Jordão, elas costumam se hospedar na pousada Vila Natal Art Gallery. Um dos diferenciais dessa pousada são as suítes temáticas inspiradas em países exóticos, como o Nepal, a Índia, a África do Sul, a Turquia, os Emirados Árabes, Marrocos e Bali. Agora a gente vai passar na frente de um antigo hotel de Campos do Jordão que tem muita história para contar. Esse é o antigo Hotel Mont Blanc. Ele já foi considerado o hotel mais luxuoso de Campos do Jordão. Ele foi inaugurado em 1953 e encerrou as suas atividades em 2004. Desde então, ele permanece abandonado e dizem que ele é mal assombrado. Inclusive, ele entrou na lista da revista Aventuras na História como um dos lugares mais mal assombrados do estado de São Paulo. Os moradores dizem que já foi possível ouvir gritos de agonia e que o vento assobiava de forma mórbida entre as araucárias, enquanto as cortinas das janelas se movem de uma forma muito estranha. Ele tem um terreno que equivale a seis campos de futebol. São 45 mil metros quadrados. E a gente torce para ele ser reativado ou então que construa um novo empreendimento nesse espaço, né? Se você está gostando de conhecer mais sobre Campos do Jordão, eu queria te convidar para curtir esse vídeo e também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita para ativar o sininho de notificações, porque assim o YouTube te avisa sempre que a gente lançar vídeo novo. E tem vídeos novos toda semana. Considere também se tornar um membro do canal e fazer parte da nossa família. É uma forma de você apoiar o nosso trabalho e também vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento. Para se tornar um membro é só clicar no botão Seja Membro e saber mais. Outro meio de hospedagem que está gerando um burburinho em Campos do Jordão é o recém-inaugurado Resort da Cacau Show. Ele é chamado Bendito Cacau Resort e Spa. É um resort temático da marca de chocolates Cacau Show. O tema, claro, é o chocolate, que super combina com a atmosfera de Campos do Jordão. Ele passou a funcionar em 2022 e fica nas instalações do antigo Blue Mountain Resort e Spa. Foi investido 90 milhões de reais na reforma do espaço, meus amigos. E no restaurante do resort são servidos pratos à base de cacau. E tem um espaço para os hóspedes criarem as suas próprias sobremesas, inclusive as crianças. Se você ficou curioso para conhecer o Bendito Cacau, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para você fazer a sua reserva. Agora, se você quiser uma opção bem mais econômica e muito boa também, a nossa sugestão é o Hotel Nacional em Campos do Jordão. Um hotel quatro estrelas muito, muito bom, com diárias a partir de 150 reais. Olha que maravilha! O link para a reserva também vai estar disponível na descrição do vídeo. E por falar em dica, eu não posso deixar de contar que aqui em Campos do Jordão também tem o Prime Gourmet Clube, o aplicativo de descontos que vira o seu melhor amigo durante aquela viagem. O Prime, ele funciona em várias regiões do Brasil. Tem na Serra Gaúcha, tem na região serrana do estado do Rio, tem na região dos lagos do estado do Rio. Tem em BH, tem em Florianópolis, Balneário Camboriú, tem várias regiões do Nordeste e tem Prime em Campos do Jordão e região. Você baixa o aplicativo, seleciona a cidade de Campos do Jordão e aí você vai ver um monte de ofertas na cidade. De hotéis, passando por passeios até gastronomia. Tem muitos restaurantes com promoção no Prime Gourmet. Aí você faz uma assinatura por região e a assinatura vale por 12 meses. Ao consumir de algum parceiro, seja uma diária, um ingresso ou um restaurante, você compra um e ganha outro. Sempre funciona desse jeito. O desconto sempre é de 50%. Você compra uma diária e ganha outra. Você compra um ingresso e ganha outro. Pede um prato num restaurante e ganha outro. Então você economiza muito assim. Na minha viagem para Gramado, para vocês terem noção, eu economizei quase 2 mil reais só usando o Prime Gourmet. E tem lugares ótimos aqui em Campos do Jordão para você frequentar com o seu Prime. Como, por exemplo, o Passeio do Pico e do Itapeva, lugar lindo que a gente te apresentou no vídeo 2 da série. E o restaurante Cangurus Boliche, eleito um dos melhores de Campos do Jordão pelo TripAdvisor. Imagina, você pediu uma coisa e ganha outra. É muito, muito bom. E tem como ficar melhor se você usar o cupom TATIMARMON na hora de assinar o seu Prime. Assim você ganha 10 reais de desconto. Eu consegui justamente para poder facilitar e você aproveitar muito o seu Prime como eu tenho aproveitado. Então entra no site do Prime Gourmet. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você. Seleciona a região da sua preferência e insere o cupom TATIMARMON para ter o desconto. Lembrando que além de ser válido por 12 meses, você também pode doar os seus descontos. Então, por exemplo, você foi para Campos do Jordão ou para Gramado, aproveitou as promoções e daqui a uns meses os seus sogros, primos, amigos, enfim, pessoas queridas vão para esse mesmo lugar. Você pode doar os seus cupons promocionais do Prime para eles. Sem que eles precisem assinar também. Olha que legal! Então é uma oferta que todo mundo aproveita. O Prime Gourmet é ótimo e desde que eu descobri ele, ele não sai da minha vida e nem vai sair mais das nossas viagens. Agora vamos falar sobre preços de imóveis. Os preços aqui na cidade, eles são bastante elevados, tá? Uma casa aqui em Campos do Jordão, para você comprar, ela vai custar entre R$ 700 mil a R$ 1 milhão e R$ 200 mil em média. No caso de um apartamento, o valor cai para R$ 435 mil em média. Para alugar uma casa em um condomínio fechado, que é muito comum por aqui, custa em média R$ 4.500 por mês. E sem ser em condomínio fechado, o valor médio é de R$ 3 mil por mês. Porém, esses valores caem muito se você for morar numa cidade vizinha a Campos do Jordão, como o Pindamonhangaba. Lá os imóveis são bem mais em conta, tanto para comprar quanto para alugar. E você está só a 50 minutos de Campos do Jordão. É só subir a serra. Tanto que muita gente que trabalha em Campos do Jordão, na verdade, mora em Pindamonhangaba e nos arredores. Porque é bem mais barato. Morar realmente é complicado agora. Apreciar essa região linda não custa nada. Então, simbora! Morar realmente é liberdidade. Apreciar essa região linda não custa nada. Mas tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Eu vou me ajudar cada dia. O passado é o mesmo que isso está. Glorando um ano de gelade. Eu vou me ajudar a mudar para melhor esse tempo. Eu pensava que eu não seria bem. Tchau Tchau Então, você está gostando de circular pelas ruas e bosques de Campos do Jordão junto comigo? Me conta suas impressões sobre essa parte da cidade aqui nos comentários. Eu queria aproveitar para mandar um beijo para todos os moradores de Campos do Jordão e um beijo muito, muito, muito especial para os membros aqui do canal. A nossa família Salgado, Jaciara Fernandes, Júlio César, Giovanni Minatelli, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Ana Emília, Valdir Gomes, Fátima Gonçalves, Jône Richard, Ibitmotos JF, Rafael de Freitas Rocha, Coisas de Gente Miuda, Flávio Francisco, Faça Coisa Certa Mendes, Juscelia Marques, Arlindo Martins, Eder Fará Domingues, Paulo Silva, Luiz Humberto Rego, Vimaro Carvalho da Silva, Janise e Josué Grote. Muito obrigada a todos vocês pelo carinho e pelo apoio. Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Eu te convido então a assistir aos outros vídeos da série de Campos do Jordão e aos mais de 200 vídeos que a gente tem por aqui te apresentando lugares incríveis desse Brasil. A gente tem vídeos em todos os estados da região sudeste do Brasil e também na Serra Gaúcha. Então bora passear junto com a gente! Um beijo enorme pra você e eu te vejo onde? No próximo vídeo!